XR, tá aí! Duas Killjoys, dois Harbors, duas Vipers, composições espelhadas, meus amigos! É isso, Ticha! Então, sem novidades aqui, Cloud9 repetindo a mesma composição que jogou ontem contra a Sentinels. A Crew muda um pouco em relação à última vez, mas faz tanto tempo, XR. Foi dia 1º de maio, feriadão, dia dos trabalhadores. Foi contra a Laude, né? Venceu contra a Laude, mas tava a Shed jogando no lugar do Davies também, foi tudo muito... Mas o detalhe é que naquela, a Shed fez o Harbors, mas agora quem tá fazendo o Harbors é o Meltzer, então trocaram as funções, né? O Nags foi pra Viper, que naquela época... A cump é a mesma, só mudou, né? O Nags naquela ocasião, ele fez aqui o Joy, né? Mas talvez também por conta da ausência ali do Davies, né? Agora também não vou me lembrar exatamente. Exato, exato. Mas, ó, é um mapa muito, muito forte da Cloud9. Eles, desde o Américas, do Américasão, desculpa. No Loquinho, lembro deles jogando nesse mapa. Que, como os meninos lembraram, né? Tinha o Zell jogado de Phoenix, naquela oportunidade o Yei tava no time ainda, ele jogou de Sage. Então eles gostam muito da Pro. Eles tão 4-1 nesse ano, perdendo só uma vezinha, enquanto a Crew só venceu essa da Laude. No momento que a Laude não tá com essa Pro tão boa, tá 1-2. Mas, ó, agora eu fui olhar ali, porque eu tinha visto a partida contra a Laude que eles estavam sem o Davies. Mas contra a EG, que eles já estavam com o Davies, também era o Davies jogando de Harbour, o Nags de Killjoy e o Meltzer de Viper, né? Então realmente rolou essa mudança aí de composições. De composição não, de funções, né? Exato, exato. De cada jogador. Como eles comentaram, né? O Nags tá jogando muito de Viper, né? Nos outros mapas. Que difícil falar nos outros mapas. E, então, vai pra Viper também aqui. Confesso que com as mudanças da Pro, eu prefiro a compizinha mais padrãozinha, que a gente vê a Sentinels, por exemplo, fazendo. Mas bora de duplo controlador aqui também. Eu gosto demais. Vamos lá. Bora, então, pra mais um mapa aqui da primeira série do dia, valendo vaga na grande final. É, vamos ver quem avança, quem já chega pra essa MD5. Por enquanto, a Crew começando o lado de ataque e já vem em direção ao Spike Site da A. A entrada já acontece com o Cast passando ali por cima do Bomb, já quebrando ali alguns recursos que encontra pelo caminho. Desativando ali o Alarmobô. E agora sim a entrada, então, pra garantir esse flint da Spike. Aí a equipe da Crew. Opa, olha aí o domínio da base. Nags consegue levar o primeiro. O Meltzer já leva mais um. Rune tá muito miado. A Crew vem com tudo pra esse pistol e só falta o Jake, que tá ali perdido, sozinho no mundo, chegando pelo meio. Ele queria ir pra outro lugar pra ajudar a sua equipe, mas sua equipe morreu todinha. Então agora a missão quase impossível aí pra ele. A Cloud9 tentou apostar pro Spike Site da B. Eu acho assim, você vai apostar pro Spike Site, aposta pro A. Porque o retake do A é bem mais difícil do que o retake do Spike Site da B. E o Nags finaliza aí com três abates, garante o primeiro pistol da Crew aí nesta... Ah não, o segundo, né? É o segundo, eles venceram o primeiro também lá na Asset, de verdade. Havia me esquecido roundaço e fazem uma compra bem forte aí, pelo visto. Duas vandals, uma Guardian, tem nem ali também uma Bulldog. Mas é isso, é muito difícil dar o retake desse Spike Site que quiser. Ainda mais se não tem controle de nada como tava a Cloud9, né? A gente viu, o Zell estava bem recuado com a Killjoy, né? Não conseguiu dar combate nenhum. Na verdade o Rooney, né? Que tá com a Killjoy, né? É toda hora aí, eu desconfio. E olha, já batida, Klaus, ele nem viu o segundo e levou mesmo assim. Klaus, que... Cara, o pessoal até, o Tichinha e o Spike comentaram que o Klaus também tava muito abaixo. Eu acho que o Nikes tá muito abaixo, mas o Klaus não sabe que tava tão abaixo assim. É assim, eu acho que nos números gerais, ele acaba ficando mais abaixo, né? Mas é que a gente vai lembrar dele de momentos importantes. Rounds impactantes, clutches, multi-kills, né? Olha aí. Então é isso, nisso ele aparece. E tá aí, cara. Vantagem boa. Puniu uma arma, hein? Puniu uma arma. Conseguiram tirar dois armamentos ali. Um só, porque o Melzer tava de econômico, então é a Bulldog ali do Klaus que ficou pelo caminho. E vai tentar tirar mais uma arma aí, o Zelsi, só que ele tá com sete de vida, vamos ver que ele consegue aprontar. Olha, é. Tirando o Kesint, é um HS só pros outros dois, hein? E dependendo da distância também, o Kesint é um só, mas... Ah, mas não tem nem tempo, né? É difícil, é difícil. Então, segundo ponto pra Crew, vão guardar três das quatro armas. Elas terão, sim, um round bônus falso, XRE. Porque o Melzer vai comprar uma arma, não sei se ele vai jogar com ela, se vai ser o Klaus, enfim. E o outro jogador pode comprar uma Sheriff, por exemplo, qualquer outra coisa. Então, vai ser um round bem possível pra Crew, 2x0. É, meu amigo. Bem forte a Crew, então, nesse início de Pearl. É, muito diferente do que a gente viu na Ascent até então. Olha aí o Klaus, cara. Não viu nada, né? Só tirou e matou todo mundo. Tá aí, então, né? A comemoração aí do Nagizete. E a Crew... É, importante, né? Pra um time que é atropelado no primeiro mapa, já começar bem no segundo, vencendo rounds e vencendo pistol. Pra não deixar aquela bola de neve moral também acontecer, né? E aí, agora sim, a primeira vez que a Crew vai querer atacar pra SAB pelo visto. Deixaram apenas ali o Davis marcando a rotação, marcando as costas. Olha, teve um lobo do Zepa ali pela Double Door, meio. Já pega bastante informação. Mas tem um jogador atrasado, né? O Davis tá bem atrasado ali trabalhando no meio. Vamos ver se alguém vai dar cara por lá. Olha o Falcão pra atravessar a cortina. Mas a Crew tava esperta demais com isso. Tava esperando já a batida da C9. E o Rooney consegue levar o Kasset, mas mesmo assim, um 4x2. A vantagem é grande demais pra Crew levar esse bônus também, hein? Eles vão ver se conseguem levar um ou dois jogadores e aí tentar ir pro round, mas é muito complicado. XZ, é muito complicado. O Klaus tava miado, foi o primeiro a dar cara. O Leaf já leva ele. Agora um 3 contra 2. Dá pra sonhar, hein? Dá pra acreditar. Só que aí já não quis esperar não. Gastou a ultimate, o Meltzer. Vai incomodando bastante ali o Leaf. Já sabem da posição. O Nagis fica cravado. Tava com ele ali também o Davis. E Nagis este de novo. Ponto da Crew, 3 a 0. Gostei da proposta da Klaus United de fazer essa batida pela cortina da Viper. Mas não deu nada certo, né, cara? A gente já viu agora no replay. Os jogadores estavam esperando. Ficaram de flash. Abriram cada um de uma vez. Também não foi nada bom. Então o round aí já zedou a partida aí pra equipe da Cloud9. Ele tentou trazer de volta. E o Nagis leva a 3. A gente falou do Klaus tava mal, o Nagis tava mal. O Nagis já fez 2,3k e o Klaus fez um 3k. Olha aí. Fala deles. Mas, cara, se a gente for olhar assim em estatísticas também, ó. O Nagis ele terminou até então antes dessa partida. Ah, se bem que ele tava com 138 de acesso. Muito baixo, né? Muito, muito baixo. O Klaus tava com 190, vai. Não é bom, mas não é péssimo também. Também não é, não. Não, 190 pra função dele tá ok. Então, realmente o Nagis ficou muito abaixo até então no campeonato. Olha como ficou de flash o Melser. Olha. É isso. Tão esperando por isso. Mas acredito que agora a C9 não vai mais repetir assim da mesma forma, né, cara? O pior é que eu não lembro da C9 ter feito essas batidas contra a Sentinels. Você lembra? Eu não lembro de eles terem feito essa batida. Ah, mas é um... Pra cru tá tão... Tão esperta com isso. Ah, mas é uma jogada comum, né? É. Olha o veneninho. Tem jogador ali. Errou o veneninho, Jake. Faltou ali o famoso arroz e feijão, né, Melão? Força. Mas eu sou muito forte e não como resfeijão, amigo. Você é muito forte? Eu sou muito forte. Nossa senhora. Nossa senhora. Você precisa ver, cara. Melão que não come arroz. E feijão. Feijão também não? Também não. Ah, Melão. Aí vão falar, ah, Cristo que não cresceu. Mas o X aí também não cresceu e come. O problema são meus pais. Olha aí. Lá vem o Jake sendo pressionado. Tava apenas de marcha. O Meltzer já vai pra cima dele. Mais uma vez a first kill pra cru. E o Meltzer vai botar essa spike no chão. O Kessity já faz a troca pra cima dos Elsys. O Rooney consegue levar o dele. Xerife perigosa ali do Rooney. Mas a vantagem é da cru de novo. E tá lá, né? Apenas uma chance, um suspiro da C9. Mas o round é de novo pra cru. Um pouquinho de punição econômica ali. E tá uma screw bem dominante nesse início de mapa. Tudo bem. É um mapa que com essas composições principalmente fica bem favorável ao ataque. A crew conseguir vencer aquele round bônus dá muita vantagem. Vai fazer com a primeira deles estourarem. Eles vão ter um controle muito bom nessa primeira metade. E é complicado. Porque agora a Cloud9 precisa vencer dois, três rounds consecutivos. Pra poder equilibrar mais o jogo. Equilibrar não só o placar, mas a questão de economia, a questão de momento, etc. Então o MCE, treinador da Cloud9, já puxa essa pausa tática pra trocar uma ideia. Fazer algo diferente. Acho que esquece essa batida aí do B. Porque os jogadores estão toda hora anti-flash. Pode tentar usar a Bang pra tentar fazer um fake. Então já que os jogadores estão ficando anti-flash, vão parar uma galera e de repente abaixar a parede. E pegar os caras de costas, os caras de lado, alguma coisa assim. Pra colocar mais pressão. Tentar a batida no meio, dominar o meio, dominar uma construção. Fazer algo diferente do que eles iam fazendo. E a crew obviamente vai esperar algo diferente. Também estão conversando, também estão bolando algum plano maligno para a dominação global. Exatamente, cara. E ó, é complicado, né? Porque termina o primeiro mapa e a gente fala, nossa senhora, realmente a Cloud9 é muito mais forte. A crew agora viu que não era mesmo... Mas assim, a crew, vamos lá. Esse 4x0 é um imponente. Imponente. Só que assim, a Cloud9 perdeu o pistol. Certo? Sim. Beleza, acontece. Pistol tem muito, né? Fica muito em aberto o pistol. E aí perdeu o round bônus. Foram dois rounds que eles perderam, mas que transformam em quatro, né? O 4x0. Agora é que vamos ver, né? É. Agora é o momento, cara. A Cloud9 precisa vencer esse round aqui. E Leaf de Operator. É isso, cara. Leaf de Operator. Para tentar buscar, quem sabe, essa first kill, o Keshet vai para cima dele, hein? O Leaf está cravado. A vantagem é toda dele. Ele não desperdiça a chance. Leva o Keshet no varado. E a first kill é da Cloud9. Esse cara é diferenciado demais, Zé. É demais, demais, demais. Ele escolheu quem ele ia matar. Ele viu dois. Ele viu primeiro o Keshet, depois ele viu o Klaus e falou, não, vou matar o Keshet. E matou o Keshet. É isso. A gente não estava falando lá do Saci. Ah, o Saci não fez o cabelo, está focado no game. O Leaf também é um cara que deve estar muito focado no game aí, cara. Muito. Demais. Aí, aí, Davis já consegue levar o Leaf. Zicamos o menino, cara. Zicamos o menino. Que absurdo. Quatro contra quatro. Cinquenta segundos no relógio. E o Meltzer já vai fazendo o domínio ali do grafite, tentando se infiltrar sozinho por aqui. A Spike está vindo um pouco mais atrás com o Klaus. No pulo ali, né, do Jay, que já pegou essa informação. Já sabe que a entrada vai ser aqui pra A mesmo, né. Já subiu também ali a maré alta. Mas, pelo jeito, não vai ser, não. Já vai rodando. O Nag está chegando perto ali da B. Sobe a parede o Zéusis também pra se segurar. Vinte e dois segundos. A Cru decidiu virar de bombe num tempo difícil, hein. Falcão vem pra cima. O Zéusis consegue escapar. Doze segundos agora. O Zéusis só precisa pegar uma aqui, quem sabe, pra trazer esse round. Mas ele não leva ninguém. E a Spike vai ser plantada nos últimos segundos. Agora é um 4 contra 3. Mas também se ele mata o cara, ainda até tinha tempo. Não tinha ninguém em prós da Cloud9 pra continuar o trabalho, né, de impedir o plant. Então, nem sei se valia tanto a pena assim ele comer esse smoke, tentar a eliminação. Não deu certo pra ele. Mais um round na desvantagem pra Cloud9. Esse, se perder esse, aí sim a Zé dá legal a primeira metade do mapa. Olha aí, Nuggs, Klaus e Klaus de novo. A Cru vence o quinto ponto armado forte da C9. E assusta, hein, Melão. É, a Cru gostando muito dessa Pearl. Eles não tinham jogado o Pearl ainda no campeonato, então é a primeira vez. E é um round doído pra Cloud9, porque eles tinham investido grana, né, tinham conseguido finalmente pegar essa Operator pro Leaf. Ele garantiu o first kill em cima do Kesent e mesmo assim não foi suficiente. Ele caiu logo na sequência e no 4x4 a Cloud9 não tá conseguindo fazer o retake desse Spike Site, cara. Não conseguem de jeito nenhum. É, não tá dando nada certo pra C9. Tem três ultimates fortes, mas não tem muitos armamentos. Tá aqui. E pode vir o sexto ponto aí da Cru, hein. E pra Cru, se a C9 gastasse essas ults ainda, né, e perdesse o round, seria o ideal. E assim, pro próximo armado, a Cru vai ter alguns ultimates pra trabalhar. Vai ser mais um armado difícil pra Cloud9, um grande domínio da equipe latino-americana. O Zepa já gastou a ult dele, né. Vamos ver se vai vir mais alguma ou não, porque o round já tá se encaminhando pra Cru. Olha o Klaus mais uma vez. Vou tentar o terceiro Leaf. Consegue na tormenta de aço. O Zepa já aparece de Shinger. Três contra três, tem um mundo aqui pra C9 nesse econômico, hein. Jogador preso ali no bombe, mas o Nags atravessa a parede pra ajudar. E agora, tem também o rosto peçonhento, Nagsete. Lemos dois e a Cru pontua mais uma vez o que que tá acontecendo aqui, meu irmão. É, era econômico se quiser ir, mas olha... Gastaram duas ults. Gastaram, gastaram. O Leaf tentou, cara. O problema principal ali pro Leaf é que o segundo abate roubaram dele, ele não conseguiu o reset das adagas. O primeiro foi muito bom, aí o segundo achou o Zepa, que acabou pegando o abate. E ele tava quase ali pra conseguir vencer esse round. E essa jogadinha dele, ele comeu o ultimate do Nags e ainda conseguiu acertar a classificada na cabeça, mas não foi o suficiente. 6x0, mais um armado. Dois ultimates importantíssimos pra Cloud9. É vencer ou vencer aqui. Eu, assim, gostei da decisão do Nags, né? Porque ele tava sem ult, né? Ele pega aqui, eu pego a ult, já gasta num titubeia. Não é não, essa palavra? É assim que o jogo se derrubou, cara. Ai, ai. Minha avó que falava assim... Titubear é muito bom. Titubeou. E aí o Kesnit, agora também ultado, acerta ali a cabeça do Zepa. 5x4. O avanço do Jake ali pela construção, pegando bastante formação. Mas tudo bem que agora com essa eliminação em cima do Zepa, o grafite fica vazio. Então, eles não tem como ter formação. Eles sabem que se os jogadores forem pela rua, vai ter a torretinha. Pelo grafite, não sabem. Então, a gente já vê uma decisão defensiva bem diferente aí pra Cloud9. Cara, o Jake tá 0x6. É, não entrou. A Cloud9 ainda não entrou nesse mapa. Por enquanto, apenas a Crew está jogando aqui nessa pão. E foi escolha da C9. E já vem aí com acerto de contas. E vem o Jake pra sair do zero. Consegue escapar das Conais, mas não escapa da mira do Davis. 4x3, a vantagem é pra Crew de novo. Meltzer já vai botando essa spike no chão. Vai ter confinamento de defesa ali do Lune. Responde também com confinamento ali o Davis. E, mais uma vez, vai deixar vantagem pra Crew. É, um teammate bem curto. O do Zéus já tinha rolado, né? Alguém tem que fazer smoke, gente. Não tá pegando, hein? O Sennanen Chame aí não pegou. Fez metade, mas ficou retido. E aí o Meltzer vai encontrar com ele paradinho ali no paredão. É 4x2. A Crew tem tudo pra confirmar esse sétimo ponto. Calma, já foi metade, hein? Já foi metade. Já foi metade. O Zéus clica de novo. Será que a Crew sabe disso? Tem o Danen Chame. O Rune pega uma kill. Mais um tempo. Tá escasso demais. Zéus clica de novo. Atravessa a parede. O Keswick, Nagy, Zéus. Consegue levar 7x0. Mais um da Crew. O Zéus ficou sem recurso, cara. Ele ficou sem recurso pra conseguir o resto do defuse. E agora o Jake acabou tomando de lado. Porque o Davis jogou muito atrasado. Mas muito atrasado mesmo. E outro. Não sei se era o Leaf pra tomar esse ultimate, sabe? Pra fazer metade tomar esse ultimate. Não sei se ele era o melhor jogador pra isso. O melhor agente pra isso. Primeiro que ele era um bait jogador. Ele ficar vivo ali pra trocadilha é muito bom. E depois a smokezinha da Jet também, né? Não sei se ele ainda tinha, mas também faria uma grande diferença. 7x0. Mas agora esse ponto da Cloud9 é inevitável. XRM pra termos o 7x1. O 7x1 será que vem? Rapaz, né? O 7x1 a gente nunca esquece. Mas tá difícil, viu? Tá difícil pra C9. São três L-Stingers, duas xerifes. Já faz a primeira batida. O Davis no nano enxame pega a kill pra cima do Rooney lá no museu, cara. Que isso. Nada dá certo pra Cloud9 nessa Pearl, hein? Doideira. Doideira demais. Mais o Meltzer com a miraça ali, gravada pra cima do Leaf. Já viu mais um chegando pela base. Klaus Nagzetti vem em bloco. A Cru não vai dando chance alguma pros jogadores da C9. E aqui já foi. Nem o 7x1 veio, XRM. Realmente isso daqui já era. A gente até pegou um Uber, né? Falando 7x1. Uber russo lá. Nada a ver aquele cara, mano. Nada a ver aquele maluco. Eu lembro da partida do Brasil contra a Alemanha. Nada a ver aquele cara. Nada a ver. Olha o negócio que o cara foi lembrar do Brasil, né? Nada a ver. Nada a ver. Não gostei desse motorista aí. Não gostei. Tá certo, cara. Gostei mais da motorista que a gente pegou aqui, que tinha um filhotinho de cachorro no banco da frente. Essa foi muito legal. Eu falei, eu vou no banco da frente pra ficar fazendo carinho nesse cachorrinho maravilhoso. Quatro mesezinhos. Foi muito legal. Mas XRM, 8x0 pra Cru. Que amasso, que abalo. A Cloud9 não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Não consegue criar alternativas. Não consegue, assim, e também na individualidade, né? Os tiros não tão encaixando, as trocas não tão vindo. E a Cru vai gostando demais. 8x0, mas assim, ainda, ainda não é o fim do mundo. Por quê? Por quê? Esse mapa é muito atacante. Se fizer uns quatro pontinhos na sequência, por exemplo, virar um 8x4, não é o fim do mundo. Mas menos do que três pontos aqui pra Cloud9 já vão pensar na Raven. Exato, cara. Isso aí, por isso, eu já pensava na Raven. É aquilo, cara. Pode até garantir alguns pontinhos, mas a forma como tá sendo o jogo aqui, a Cru realmente está muito forte nesse mapa. A C9 ali, o Jake com 1 barra 8, né, cara? O jogador que mais matou na C9 matou 4. Absurdo. Não tá conseguindo clicar realmente. E a Cru mostrando que não chegou até aqui à toa, né? Não foi por acaso, não. Parecia, né? Parecia, de certa forma. Olha isso, cara. Olha aí. Rasgado o Leaf tentando essa first kill. De novo a Cru chegando em bloco, né? Chegando com três, quatro jogadores juntos. E aí dificulta demais o trabalho da C9. E num instante, né, cara? Você não pode errar um segundinho ali que você já tomou na cara. O Nagis já pega o Zepha. O Jake gasta o ultimate. Toma o Falcão. A Cru vai soltando bala ali em direção deles. Não gostei desse ultimate do... Não gostou? Do Jake, não. Porque eles estavam estacados ali. A Cru estava querendo entrar. Então, partiu todo momento. Exato, né? Porque, tipo, se ele não luta ali, é mais chance da Cru entrar e eles estarem todo mundo ali pra defender. Pra tentar fazer, dar o combate na entrada, né? Então, o ultimate da Viper acaba afastando e fazendo a Cru rotacionar pro Spike Site. Daqui tá completamente livre. E aí eles fazem uma aposta ali a C9. O problema, às vezes, dessa ultimate da Viper é justamente que você perde um pouco de informação também, né? Você não sabe se os caras estão rodando, se eles ficam por ali. E aí a C9 resolveu ficar ali por perto. E a Cru foi pro outro lado do mapa, né? Só escapou ali do poço que o pessoal entra. Já planta a Spike e aqui já foi, né? Já foi. Vamos guardar, vamos guardar. 9 a 0 para a Cru. Quem diria, cara? Mas, de certa forma, eu sei que você é o maior hater da Cru. Acho que hater é uma palavra muito forte, né? Maior o quê, então? Maior anti-torcedor da Cru? Ah, mano, eu guardo no coração. Os caras só fazem eu sofrer, mano. Sim, eu tô ligado, eu tô ligado. Mas, ó... Mas, ó... De certa forma, cara, vê eles batendo de frente contra a C9. E até, talvez, atropelando o mapa. É bom pra um lado pra gente falar, pô, a FURIA perdeu um... Não, mas a FURIA pode ter ganhado aquele jogo que tava na mão deles. Eu sei, eu sei. Você não tá ajudando aqui, XR, meu. Agora eu tô mais nervoso ainda. E tá dando tudo errado pra C9. Ai, ai, tá lá. A Jake tentando guardar essa Operator. Ai, ai, ai. E o Meltzer leva no varado. É, não vai onde vara. 9 a 0, não guardaram arma. Não vão ter dinheiro. Tem tudo pra... Meu amigo, já pensou? Ah. Rola um de 0 aqui. Aqui. A Laud meteu um 3 a 0 na Pearl em cima do EG, né? Foi mesmo, né? Foi. Vamos ver, cara. Eu acho que a C9 ainda faz pelo menos uns 3 pontinhos nesse mapa, mas... É que eles vão pro econômico. Ah, nesse mapa. Tá, tá. Não nessa... Não nesse lado. É, aí vai depender do pistol se for o 12 a 0 aqui, né? Mas, não sei. Difícil, né? Um time forte que nem a Cloud9 não conseguiu fazer nenhum ponto, mas realmente, cara, aqui eles não estão trocando o tiro. E o que mais assusta e impressiona é que é o mapa de escolha da Cloud9. Sim. Eles quiseram jogar pro. A pro deles é muito boa. Ontem atropelaram a Sentinels. Tá lá. O Crew mais uma vez se aproximando dessa B. Quatro jogadores ali da C9 já posicionados. É mais um round meio quebrado, meio econômico. Faz ali a sua parede, faz ali a maré alta, mas parece que a Crew já tá pensando em rotacionar mais uma vez, hein? Uhum. Outro round ainda teve aquela ult da VARP, já tinha rolado uma trocação. Dessa vez não rolou nada. A Crew já ficou ali preocupada com o possível stack. E já vai rodando. Parece que vai ser pelo meio, não. Dois jogadores pelo meio, dois jogadores pela base. E o Nagus mais atrás. De novo um setup defensivo pra jogar o retake na A. A gente tá vendo ali o setup da Killjoy preocupada com o grafite. E já tá preparado lá na base, né? Pro esgoto ali o Zelsis. E já vai começar a rodar. Todo mundo vindo pra cá. Já entraram e não vai ter ninguém pra defender. Mas agora ali, ó. O Rune não vai deixar, não vai largar a mão desse quebrado. O Nami Chame não foi no lugar certo. A Spike é plantada mesmo assim. A equipe da Crew tem vantagem total. Pra garantir aqui esse ponto. Klaus já pega a Kill pra cima do Rune que tava pelo quebrado. Cinco contra quatro. A situação só piora pra Cloud9. Vai abrindo a mira ali o Zelsis. Tem muita gente marcando. O Leaf consegue levar. E aí, Kenzit responde. Olha aí. De novo a Crew. Não dando espaço. Não dando chance. 10x0. Será que vai ser de zero, meus amigos? Que loucura, mano. Que loucura. O que que está acontecendo? Alguém me fala. Ué, eles tinham feito econômico e não tem nada pra esse XR. Não, não é possível. É, tem um de guarda e outro de Stinger, mano. É, chocou. Tá em choque já. Fogmire pra esse mapa. Certamente, né? Não conseguiram. Acho que já podia ter vindo a segunda pausa tática há muito tempo. Há muito tempo. Só que assim, a gente falou até com o Zepa, né? Que contra Sentinels foi uma série mais ou menos parecida. Venceram bem o primeiro mapa e aí depois no segundo foram atropelados, né? Não conseguiram jogar. De verdade, de verdade. Depois conseguiram se recuperar pro terceiro. E no seu mapa de escolha também, né? E era no seu mapa de escolha, né? Então, talvez, pelo menos pra C9, como já passaram por isso. Mas não foi 10x0, né, amigo? É, não foi 10x0. Seguei. Não foi. Simplesmente não foi. Olha aí, o Zepa que foi pra essa. Que os caras deixaram o grão pro próximo round, outros não. O que tá acontecendo? Não sei, não sei, Melão. Mas vamos que vamos. É o décimo primeiro ponto. A Cru quer ganhar de zero. Quem não quer, né? Quem não quer. Aí o Kessler já foi pra base. Tem dois jogadores muito próximos. O Klaus vem com ele. Faz a troca. Segura o dedo. O Nagizete tava junto. Ele veio pelo outro lado. Olha como o troca-tiro junto a Cru. Tá jogando bem demais esse mapa, cara. Exato. Sempre tem alguém pra trocar, né? Sempre. Eram três jogadores ali na cara junto da Cru. O Spike ainda não foi pro chão. Tá nessa briga. Tá lá do outro lado do mapa o Jake. Não sei porque não tinha rodado ainda a XR. E o Davis ali sózinho pelo arco. Por que que ele não rodou a XR? Eu não tentei nada. A Cloud9 chocou, cara. Essa é a grande verdade. Vai guardar essa arma, tiozão. O que que você vai fazer um X4? Próximo round é o último. Você não vai ter dinheiro, Jake. O que que você tá fazendo aí, Jake? É, conseguiu uma kill, mas perde a arma. Talvez não tenha grana. 11 a 0. O que acontece com a Cloud9, Melão? Deixa eu olhar pro palco. São eles, mano. Eles tão mesmo no palco. É eles mesmo? É eles mesmo. Eles tão lá. Não tinham botado, sei lá, os cara velho pra jogar. Cara, que decisão tenebróis. O Jake não rodou. Todo esse tempo, essa bagunça toda, o Jake não rodou. Eu acho que pelo que eu vi, eles compraram ainda, viu, Melão? Vai ter dinheiro pra comprar. Mas eles não... Não, eles compraram porque é o último, né? Compraram o que dá. Não, sim, mas conseguiram comprar a Vandals e tudo mais. É que um dos jogadores feram meia compra pra esse armado, não dá pra entender nada. Tem com a Bulldog. É, compraram o que dava. Nossa, quanta decisão bizarra da Cloud9 nesse finalzinho, primeira metade. E agora avançando no walk. Não faz sentido nenhum. Esse 13 a 0 também tá cada vez mais possível. O 12 a 0 já veio, pelo visto, né? Já veio, já veio. Agora o 13 a 0 é só questão de um pistol. E a Cloud9 começa a rezar. Vamos ver, Melcer. Vai garantindo o plant da Spike. 5 contra 3. Confinamento dos dois lados. O Jake leva o dele, mas a troca é instantânea. E a Cliff conseguiu levar o que é, gente. Vem o... Que isso, amigo? Que isso, cara? Aí não tem como defender, não. Já tomou a mordida do lobo na sequência. São atores pagos. São atores pagos. Não é possível. Tá roteirizado, tá roteirizado isso aqui. O Leaf vai pra cima mesmo assim. Erra as Kunais, acerta no final. Retrocado pelo Davis. Davis de novo, colombiano. Carante o ponto a cru. Atropela 12 a 0 na primeira metade, Ticha. Cara, eu não sei o que está acontecendo, né? Não esperava nem nos meus piores sonos, pesadelos, sonhos que seriam 12 a 0 pra cru nessa Pro. Não é sabendo que é o mapa de escolha da Cloud9. Cloud9, cara, ganhou muito bem na Sentinous ontem. Alpaca. Eu não sei mais o que está acontecendo no mundo. Fala no negócio do C. Oi. Eu não entendo mais nada. Eu não entendo mais nada de Valorant. É isso, mano. Eu não entendo, acabou. O cenário acabou. Não, eu não entendo mais nada de Valorant, cara. Não é possível que os caras tomaram 12 a 0 do Ticha. Não, espera aí, espera aí. Vamos ser sinceros aqui. Não, dá aqui essa ficha aqui agora. Obrigado. Por favor. Assim, quando os agentes foram selecionados, eu cheguei a comentar com você que essa comp que a gente está vendo dos dois controladores, ela é muito boa para atacar, mas ela é péssima para defender contra a mesma composição. Isso foi até um dos motivos do veto da Loud em Pearl, que eu conversei com o Freud durante o VCT Américas. A gente falou, ele falou, cara, que eles sentiam que até um time que era pior mecanicamente e individualmente poderia vencer no mapa da Pearl do jeito que ela estava sendo jogada com essa composição. Mesmo com as mudanças da placa, da região do L ali, ainda é uma composição muito forte. E a comp de KO e Sova, ela é muito boa para counterar essas duas grandes paredes, que é a do Harbor e da Viper, para você ter rotações melhores, para você impedir, eventualmente, uma entrada rápida com ultimate do KO. Então, assim, é óbvio, a Cloud9 jogou muito mal, muito mal mesmo. Mas a Crew fez o básico do mapa. A gente não viu nenhuma tática mirabolante da equipe latino-americana. Não, uma tática inovadora, que os caras eram uma parede, cortavam o esgoto e passavam o marotado. Não, foi, marcou, dominou, encurtou espaço com o Harbor, com as habilidades, e a Cloud9, ao mesmo tempo, sofreu muito, porque o Leaf tomou muito first kill. Muito. Ele não conseguiu pegar os primeiros abates, e isso prejudicou demais. A Cloud9, você joga sem a Jets, você joga sem o seu principal duelista, que consegue, ali, eventualmente, dar um pique mais agressivo. E aí, a casa cai. Então, péssima, péssima, péssima defesa da Cloud9. Eu acho que, assim, eles até tentaram, minimamente, quebrar um pouco as paredes da Viper ali na B, com uma pop aparecendo. No bônus, eles fizeram isso, mas morreram. Então, enfim... Fecha agora, Spaka? Fecha agora, tinha. 3-0? 3-0. Nem vão sair do palco. Não? Vou ficar aqui. Tá bom, vou ficar aqui. Então, Melão, XR, a gente vai ficar aqui, só vai limpar aqui, que o Spaka sujou tudo com essa ficha rasgada. Muito obrigado, Spaka. Você fez tudo e mais um pouco do que eu queria fazer. Eu vou pedir meu ingresso de volta. Você pagou o ingresso? Vou pedir meu ingresso de volta. Porque eu vim aqui pra ver Valorant, não vim pra ver essa farsa que a gente tá fazendo aqui, amigo. São atores pagos, atores pagos. Vamos lá. 12-0 e agora a expectativa é uma só. Será que vem o 13? Será que a C9 passa debaixo da mesa? Os caras foram trocar tiros no meio. Quero acabar agora, quero acabar agora. Mas, ó, quando a Laude, eu nunca vou esquecer, a Laude fez 12-0, aí virou de lado lá com o 3G. E, cara, o Tuiz, o Tutu, pegou Orb no pistol. Ah, é? Olha como foi disciplinado o meninão. Aqui é cru, não tá saindo tanto. Olha a primeira kill, é da C9. Pra acabar com esse fantasma do 13-0. Mas imagina se a Claudinari começa a reagir. Não vai ganhar. É quase impossível virar um 12-0. Mas empolgado e com um ritmo pro próximo mapa. Com certeza. Mas acabou agora. Eu acho que ajuda. Será? O Z passa muito baroto. Pode levar dois jogadores. Ficou cego, completamente cego. E aí o Klaus faz a troca. 3 contra 2. A vantagem é da C9. É pra acabar agora. Apenas o Leaf consegue levar o Kessit. A Spike tá plantada. Pega mais um. Vai ser no clutch. Klaus contra Leaf. 15 de vida. Klaus já clicou. Chama a movimentação. O Leaf não aparece. O Klaus vai ter que clicar de novo. O Leaf estreifa. Ganha tempo. Klaus agora sem informação. Mas Leaf! Vence o clutch contra a 3. E a C9 sai do zero, Melão. A Claudinari é o time da virada. Mas aí, um round bom pra dar confiança, cara. Ganhar um clutch. Ele sobrou no 1x3. E conseguiu vencer o round ainda. O round começou muito bom. Foi o Klaus 9, abriu com dois abates. E estão sorrindo, né? Estão sorrindo, comemorando. Aquele ponto pra sair do zero vale mais do que uma vitória, às vezes, né? Nossa, deve dar uma sensação daquela de... É tipo treinar no... Eu joguei ping-pong contra o RGL lá no Gaming Office. Exato, mas eu fiz o primeiro ponto. Aí depois foi, sei lá, 7x1. Entendi. E eu fiz o 1. Mas fazer o primeiro te dá uma esperança falsa, né? Não, pelo menos quando eu fiz o primeiro, eu já falei, nossa, não vai ser zero. É que eu já tinha visto ele jogando. Já sabia que ia ser pureza. Sabia que não tinha como, né? A Kuro também falou, viu? Os caras jogando primeiro e falaram, ô gente, não tem como. E deu. Eu acho que consegue ganhar do Magão. Beijo, Magão. É, grande Magão, RGL, todo mundo do UBR, muito gente boa. O Receberante bem demais lá, né, cara? Bem demais, velho. Que os caras são muito especiais. E tá no YouTube, não tá? O conteúdo do... Tá, tá, visita lá o Gaming Office. Visita lá o Gaming Office. XRM teve seu dia de Gugu liberar. É isso, foi legal demais. E agora, já temos aí round com a C9 garantindo o plant da Spike logo cedo. O Rune já pega uma kill, o Leaf também leva o dele. Olha a Cloud9 aí, hein? Round a round, pode tentar voltar pro jogo. Tudo bem que esse aí é o anti-eco e tal. Vamos ver o próximo que é o armado. O round bônus tá cru. Não fez uma compra boa a Cloud9 pra esse anti-eco. Eles tinham que fazer uma compra pra estar, assim, armados até o dente. Armados até o dente pra esse round agora. Então, eles tão indo ali com duas Vandal, uma Stinger, uma Spectre, uma Guardian. Eles tinham que tá, cara, assim, muito melhor armado que isso, cara. Mas muito, muito melhor mesmo. Fazer aquela comprinha. Você compra duas Vandal. Aí um jogador, talvez, pode comprar uma Bulldog. Ou se conseguir também comprar uma Vandal. Dois fazem econômico. Vamos pro round bônus. Os dois já eram econômicos. Podem salvar a arma, talvez. Se morrerem. Vamos comprar também. Vai ter um round armadaço agora. Então, teria, né? Um round armadaço agora. Então, map point pra Crew. Tem 10 map points pela frente. Já sai na frente com o primeiro abate. E a Cloud9 tá bem pior armada. É, primeiro aqui o Jair da Crew. O Kessett volta ali pra trás da placa. Jake consegue punir ele. Tentou subir ali por cima da parede da Viper. Já faz a passagem agora o Leaf. Tem jogador pelo Museu esperando por ele. O Meltzer vai querer avançar. Mas o Leaf acerta uma só, hein? De Guardian. Uma balaça na cara do Meltzer. O Klaus responde. Pega mais uma. 3 contra 3. E o Jake tá muito miado, hein? 19 de vida. Zelzins vai botar essa spike no chão. Olha o Jake. Avançou o Museu. Tá muito miado, mas consegue buscar mais um. A vantagem é da C9. E já tem acerto de contas aí do Zelzins. É, mas tem que ir pro round, né? Aqui a Crew não tem muito... Acho que não vale a pena aguardar nessa situação. Vai forçar, tentar arrancar uma do... Tem que arrancar uma também. Não adianta nada, né? Porque só precisa de mais um, a Crew, pra finalizar. Mas toda forma, tem que ir pro round. Tem que pro round. 2x3. É difícil, mas é possível. E aí, Nagis. Consegue levar o dele. Mas aqui parece que realmente vai pensar em guardar. Aqui também é o seguinte, Melão. A Crew vai ter 9 pontos pra juntar o teammate e fazer um count forte, né, cara? É, mesma coisa que a Cloud9 teve na primeira metade e não conseguiu, né? É, mas eles não tinham que poder falar assim, ó... Não precisa gastar ult agora, vamos esperar pra ter as 5 ult, por exemplo, entendeu? Sim, sim, sim. Porque a Cloud9 precisava vencer a qualquer custo, né? Sim, sim, sim. Vamos deixar acumular pra... Ó, nesse... Exato. Tá, tô contigo, tô contigo. Tá aí, então, terceiro ponto seguido pra Cloud9! Meu amigo, vamos começar a fazer apostas aqui. Só teve round de ataque até agora. É, vamos começar a fazer apostas aqui. Ahn. O que você faria se a Cloud9 não vencer, mas levar pra prorrogação? O que eu faria? O que você faria? Eu ia gritar, prorrogação, over time! Ahn! Eu acho que a gente tem que começar a fazer promessas aqui. Se fosse a FURIA e o MIBR aqui, eu fazia promessas. Aspaço o cabelo, tatuava a cara. Tatuava? Tatuaria a cara? Já foi, né? Mas agora... Eu tatuaria a minha cara. Pra time americano e time latã, eu não vou fazer promessas, não. É, aqui é a cru que é o rival. A cru que é o rival. Go Leaf! Ai, vamos ver, Leaf. Conseguindo levar aqui o pra cima do Cash. Quatro contra quatro. Leaf de novo. Três kills pro Leaf. Eu tô sentindo coisas aqui, XRM. É mesmo? Minha intuição tá gritando aqui, XRM. Você acha? Ou talvez seja só a minha vontade. Talvez. E aí o Nags, mais uma vez, sobra sozinho contra três jogadores. Tá bem armado. Ele vai ter grana pro próximo. Então, acho que vale a pena ir pra esse round. Tentar arrancar, né? Falta só um pros caras. Tentar mais pontos de ultimate também, né? Vamos ver, cara. Vamos ver se o Nags consegue incomodar um pouco. Vem chegando ali pela base. Ninguém dá cara. Equipe da C9 bem separada, né? Bem separada. Mas esperando. E olha aí, o primeiro que aparece e toma. Olha o que acontece quando você fica separado. Pois é, vai dar uma chance. Vai virar três, um X1. E vai dando... E o Nags nem foi clicar. E tá aí, então. Gente, morreu. Doze a quatro. Faltam quantos agora pra Kru? Oito. Oito pontos separa a Cloud9 da prorrogação. A Kru tem oito chances. Não era esse mapa que era pra estar mais defesa agora? Não, então. É porque é mudança de composição, principalmente. Até o Spak comentou, né? Do duplo iniciador e tal. Mas as mudanças do mapa ainda permitem você jogar com essa composição de duplo controlador. E sim, aí fica bem mais pro... Quando é espelhada essa comp, fica bem mais pro ataque mesmo, né? Que eu acho que a grande ideia de você ter dois iniciadores, como o Sova e o KO, por exemplo. Que a The Union no Brasil faz. Ascent vão estar trazendo aqui e tal. Você tem muito recurso pra ficar quebrando essas paredes. Paredes do Harbor, parede da Viper. Você consegue passar por isso mais fácil. Consegue pegar informação com o spot do Sova pra varar. Enfim. Acaba dando uma equilibrada, assim, em termos de lado, né? Eu acho que ainda pode até virar pro lado defensor. Como a gente viu no jogo da Fúria, né? Foi... Quem que foi? Quem que foi na... O quê? Que fez 9x3 esse mapa. Nossa, fugiu agora total. Aqui no LCK? Não foi? Pô, agora a minha memória, você sabe que é péssima. Por isso que eu anoto tudo. Foi a Cent... Eu não lembro agora. Ai, meu Deus, fugiu total. Total, 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 total. Enfim. É, a Centinels... Foi isso. A Centinels teve uma Pearl que começou muito bem contra a Hunter Thieves, se não me engano, né? Isso! Foi contra a Hunter Thieves. Obrigado, 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 obrigado. Foi isso. Eles eram 9x3 defendendo, aí virou e a Hunter Thieves também fez 9x3 na defesa e foi pra prorrogação. Foi isso. Muito obrigado, XRM. Então, acho que... Mas ali já eram essas composições, né? Com um pouco diferente. Tudo bem que a da Hunter Thieves também ainda tinha a Harbour, com a Astra, né? Era um pouco... Era um pouco diferente do que a gente tá vendo, do que a gente viu da Centinels, mas... Foi bem pra defesa mesmo. Até a gente falou com pancada. Ele falou, não, não acho que é tão defesa não. Acabou sendo mais do jogo, né? Essa situação. Por mais a gente que não soube finalizar, etc, etc. Mas tá aí mais uma chance de armado pra Crew finalizar esse segundo mapa. Tá 1x0 na série pra Cloud9. E se ele se achar agora, repete o placar do primeiro mapa, hein? 13x4. Olha aí, verdade. 13x4. Podem ser dois atropelos, então, em sequência. E agora, ó, a Crew tem ultimate do Klaus, mas os outros não estão tão próximos assim, né? A C9 tá melhor em questão dos teammates, mas o Nagus já levou logo o Kain, né? Logo o Leaf pra atrapalhar muito os planos da C9 agora. Pegou o boss. Se separa, hein? E, ó, rastreadores pra pegar essa info, porque a C9 tá muito separada. Mas tá indo só um ali pro B, então eles podem achar que é o Jake sozinho lurkeando, entendeu? É, mas ainda assim são dois jogadores marcando. Já subiu a maré alta ali também o Melser. Tanto que eles não rodam, ó. Repara, eles não rodam. É, porque foram dois rastreadores pra um lado, um pro outro, mas de qualquer forma, a entrada vai ser pra cá mesmo. Já rodou também a C9. O Jake já vai fazendo esse avanço, vai buscar o Plenty ali, os Elsys. 27 segundos no relógio. Vamos ver como é que vai trabalhar a Crew também. Pra tentar impedir esse Plenty, ou que vai deixar plantar pra jogar no retake. E aí vem, né? Faz enseada, planta no cantinho. Olha o Melser segurando o dedo. Que é isso? Spray bom, levou os dois. Não foi tão bom assim, mas deu certo o Davis. Já aparece pra buscar o dele. E cinco contra um, o Rooney, pra tentar manter a C9 viva no mapa. Pega o primeiro, pega o segundo. É trocado e a Crew. Fecha o mapa, empata a série. Mais um atropelo aqui nesse jogo, Melão. É, o placar foi o mesmo da Ascent, mas o atropelo da Crew agora na Pro foi muito mais impactante. Foi mesmo. Muito mais sonoro. 12 a 0 no ataque da Pro, na escolha do adversário. E garanta um empate nessa série. Vamos resolver tudo lá na Raven. Lembrando, vale vaga esse confronto melhor de três. Vale vaga na grande final de domingo. Melhor de cinco, vantagem de veto. Descansar até domingo. Eu queria descansar até domingo, sabia? É. Eu queria, acho que eu vou. Tá certo, vai ter. Vão ter três dias aí, né? Até os próximos jogos. Mas, de qualquer forma, eu acho que a grande mensagem que fica agora é essa, né? De que a Crew não chegou até aqui à toa. Depois do primeiro mapa, a gente ficou com essa impressão, né? De que, pô, não, a Crew deu sorte, venceu a Fúria ali um pouco na sorte e tal. Pegou uma Leviathan apagada. Pô, nem era pra estar aqui, não. Agora mostrou que era pra estar aqui mesmo. O que eles fazem, eles que desligam a luz do time pelo jeito, porque a Claudinais sumiu aqui. Pois é, exatamente. Então, ó, Tixinha, Spaca, eu não vou rasgar porque tem coisa escrita aqui no meu. Eu vou lá rasgar isso daqui, ó. Sem nada também, sem nada. Que bonitinho. Tá certo. Cara, agora que eu rasguei, eu rasguei tudo, até minhas anotações. Você rasgou suas anotações juntos, né? Agora eu tô só com a fichinha branca. É muito cavaço. Mas tá certo, Spacão. Então, 13x4. Tranquilo. Esse 4 ainda, você esquece. Era questão de tempo, Tixinha. O jogo já tava fechado. É, cara, assim. Eu ainda acho que... Passando agora o jogo, a gente pode trazer um pouco mais com calma o que rolou. Eu acho que na primeira metade nós falamos do potencial dessa comp, mas também teve um demérito muito grande da Cloud9 e um mérito absurdo da equipe da Crew, onde a Balak, pra pegar o Leaf, o primeiro jogador da Cloud9 que dava contato, encaixou muito bem. Então, eles tiveram muita vantagem. Se o ataque com essa comp já tem vantagem, quando você pega... A gente vai ver depois a Force Skills, né? Em relação. Mas foi algo muito surreal em termos de como a Cloud9 se portou e eu senti assim, cara. Quando o 2x0... Foi um round anterior a esse. Quando tava 2x0, era o bônus da Cloud9. Eles tentaram fazer uma batida, uma quebra na região ali da placa com uma pop do Leaf, do Zepa, só que os 3 jogadores morreram e depois, cara, eu senti que a Cloud9 ficou um pouco receosa em trabalhar batendo e agressivando na defesa. Uma coisa que a gente falava muito quando essas comps começaram a aparecer bastante, principalmente aqui no Challenger Brasil, era sobre o quanto a defesa, ela não pode ficar pra trás mesmo nesse mapa, sem pelo menos ir buscar uma kill agressiva no meio do mapa, tenta fazer alguma coisa com a SkyJet quebrando a linha, não precisa quebrar os 3 juntos, mas uma pop pra Jet pegar, só que o problema, cara, a Jet vem de Operator nesse mapa na defesa. Então, não tem outro agente pra poder quebrar essa linha de paredes de Smokes do time atacante. Então, a Crew trabalhou muito bem, mais uma vez, cara, eles não fizeram nada surreal. Mas foi muito bem executado. Mas foi tudo bem executado. Acho que o grande mérito da Crew no 12x0 é não deixar tomar o primeiro abate nessa região da B. Eles tentaram ir várias vezes pra ir, dominar, voltar, rotacionar, e o Leaf tomava o primeiro aqui, ou quando ele avançava... Ou tinha uma trade, né? Exato. Então, acho que esse foi o grande mérito, a Crew pegar o primeiro abate e não ter trade. A Cloud9, cara, eu acho que deu uma leve chocada também. Olha os números da partida, então. Você teve um 3x4 lá no primeiro jogo, um 3x4 agora. O Leaf até foi, né? Olha o Nags aí, ó. Mas, cara, o Nags e o Klaus fizeram a melhor partida deles, o melhor mapa deles, dos dois juntos, no caso, não individual, mas dos dois juntos, do Américas todo. Jogaram demais os dois. É, o Klaus só podia ter caprichado no pistol pra ser 3x0, né? Porque ele deu uma leve entregada ali, mas jogou muito bem. O Nags também, cara, assim, acho que a gente comentou no início do show, né? Que tava precisando de uma grande apresentação do Nags, porque ele tava sempre... Parecia que ele sempre sentia desconfortável quando puxava essa Viper. E, finalmente, cara, o Nags jogou bem demais. E é um jogo de um time só, Ticha. Jogo de um time só. Assim como foi um pouco... Óbvio que a Ascent foi diferente, porque eu acho que a Crew ainda teve chance na primeira metade. Começou apertado depois. É, mas esse aqui... Olha aí, cara. Olha o inquisito de force kills, né? Todos os rounds que a Crew saiu na frente, pegou o primeiro abate, eles converteram. Isso mostra um time sólido, um time consistente. E o que me assusta mais, Spaka, 12 de 12 post plans, ou seja, os 12 rounds a Crew plantou? É. Os 12 rounds a Crew plantou e ganhou? Os 12 rounds, Spike no chão e... Caraca! Você vê como que... Aí entra, acho que ainda dá mais pauta pro nosso discurso de que a defesa da Cloud9 foi muito ruim. Pra não tentar impedir esse plant, não tentar quebrar a linha inimiga. Foi um desastre pra Cloud9, a Crew jogou demais, cara. Que partida aí dos manitos. É isso. Tudo será resolvido na Raven, já já, após o intervalo, 1x1, vale-vaga na final. Nós voltamos já já.